Paco Inácio Taibo II é autor de uma imensa obra. Com dezenas de publicações, seu trabalho navega entre a literatura de ficção, crônicas jornalísticas e histórias das lutas revolucionárias e seus protagonistas, sempre guiado pela convicção de que a arte e a política revolucionária não podem ser separadas. Em 1996, após quatro anos intensos de trabalho em um contexto de forte retrocesso da esquerda, Paco publicou Ernesto Guevara, também conhecido como Che, uma das mais completas investigações político-biográficas deste personagem-chave da Revolução Cubana. Então, toda esta caída de esta visão histórica de toma de partido do lado dos pobres, dos humildes, dos rebeldes, dos loucos, dos inconformes, etc., que coloca em eternas relações sentimentais, com o sustrato, com o coração da esquerda, um almacén de carácter político-cultural, de referentes, que, no melhor dos casos, são sérios, sólidos, e, no melhor dos melhores casos, críticos. Porque poderá sonreir-lhe a vitória do Ejército Rojo no Stalingrado, mas não te vai gostar o canto de Neruda por Stalingrado, por demagóquico. Para fazer Ernesto Guevara, também conhecido como Che, Paco conta que leu mais de 25 biografias do líder revolucionário, um trabalho intenso que invadiu até as horas de descanso do escritor. Paco alerta para dois perigos. Por um lado, o esquecimento da memória histórica daqueles que lutaram por um mundo melhor. Do outro, o perigo da mistificação, de reduzir essas experiências a meras estátuas petrificadas. O problema é a perdida de conteúdos, ou o estabelecimento de imagens rígidas. O Che é guerrillero heroico. Uma vez tive uma experiência interessante. Quando o livro saiu em Cuba, depois de algumas dificuldades para que circularam, me invitaron os maestros de uma escola que o Che havia construído, ou seja, era de as escolas em que a mí na noite me põe a poner ladrillo, e fui. E estava rodeado de pioneritos. Que quando eu cheguei, ele é o autor do livro, e me gritavam, seremos como o Che. E eu lhe disse, a ver, companheiros, asmático? E então, não, Paco, asmático, não. Seremos como o Che. Argentinos? Não, chicos, somos cubanos. Casi me matam os maestros. E vivo de milagro dessa escola. Simbara, muitos dos maestros me agradeceram pela desmistificação quando lhes contei a história de quem era o Che que construiu físicamente essa escola. A história de Che é marcada pela luta contra o burocratismo, uma luta a qual Guevara dedicou uma enorme quantidade de escritos e discursos, uma obsessão que também acompanha Paco. Militante do setor cultural do Partido Mexicano Movimento de Regeneração Nacional, conhecido como Morena, Paco foi nomeado diretor do prestigioso Fundo de Cultura Econômica, quando Andrés Manuel López Obrador assumiu o cargo. De lá ele promove vários programas para a promoção da leitura entre os jovens dos setores mais vulneráveis. A experiência vital dirigindo o fundo e o projeto do livro dentro da 4T é que você tem uma dificuldade que é conectar e comunicar com as grandes maiores. E um conflito horizontal é que o aparato vá mais além das normas, as reglas, os papéis, que é um conflito normal e perder o sentido de realidade de que nosso problema é o cumprimento real, não o formal. Então, vivendo esta experiência, eu faço peste contra a burocracia cada vez que eu posso, sobretudo como advertencia. Como resultado final da conferência do CIES, podemos dizer que a eliminado as possibilidades de aislar a Cuba. Allí se escutou não só o idioma rebelde de Cuba, mas o de aqueles países que não estão dispostos a servir de arria de Estados Unidos. Obrigado por assistir. Legenda Adriana Zanotto